Então gente, em Burgos, lá onde eu morava em Burgos durante 15 anos, tinha um homem que ele tinha um terreno que tem águas termais, uma época eles estavam trabalhando para buscar petróleo e encontraram águas termais, então essas águas termais, água termal é como encontrar ouro, você encontra água termal, essa água vem da profundeza com minerais, com poder relaxante, entra direto na célula, é aceitável pelas células do pulmão, o enxofre é bom para a célula do pulmão, o cálcio é bom para as células dos ossos, né, então é ouro, só que as pessoas meio que não tem noção, porque esse homem, ele tem lá essa água saindo da profundeza da terra para o resto da vida, até a vinda de Cristo, vamos dizer assim, e não liga, não investe, ele fez uma casinha de metal lá, de frange, sei lá como é que é aquilo ali, e cobriu com uma espuma dessas de isolar, isolar, isolamento de casa, essa espuma que se coloca para não ter tanto frio na fachada, né, e é meio que uma aberração, né gente, contra a natureza, porque ali deveria ser uma casa de madeira, água, ele deveria investir todo o dinheiro que ele tem para fazer um grande spa natural, né, ele ia ganhar muito dinheiro com isso, ia sair pessoas de toda aquela zona de Burgos e para poder visitar essas águas termais, né, ia ser um investimento muito bom. Então, mas tem pessoas que tem as coisas na mão, né, então eu fiquei pensando, meu Deus, uma vez eu fiquei pensando, já pensou se a pessoa compra aquele terreno, né, e ele vende barato por não ligar, e você pode comprar essas casas feitas que custam 30 mil, 40 mil euros, e você pode fazer encanação dessa casa completa com águas termais, você sabe o que é você viver em uma casa que é toda encanada com águas termais, você vai poder tomar banho com águas termais, você vai ter uma pele linda e uma saúde bonita, você vai tomar águas termais, aí você diz, ui, cara, a gente estamos acostumados a tomar água com cloro e com flúor, porque a gente não pode tomar cheia de minerais maravilhosos que vem na profundeza da terra, você poderia tomar, se você não quer tomar, pois você purificava a água, botava um purificador e tomaria essa água mais bem, né, e aí você diz assim, não, e pra tomar banho seria essa água, né, nossa, você ia viver muito, essa família e os que iam herdar, isso, iam viver muito, mas lá em Burgos o povo não liga pra essas coisas, o povo, sabe, não sabe, não tem conhecimento, então a gente ficava olhando aquilo ali, eu digo, meu Deus, se eu tivesse um, como investir nesse, ia ser lá, entendeu, ia fazer, primeiro, aquela casinha tirar de metal, de ferro, tem nada a ver ferro com, 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 ah, não, porque o ferro é pesado, metal pesado, não, ferro é óxido de ferro, estou me relacionando, não fosfato, né, o fosfato é de ferro, é o que o nosso corpo gosta, nosso gosto gosta de ferro em forma de fosfato, não em forma de dióxido, ele se torna metal pesado, né, então não tem nada a ver, e fazia de madeira, buscava uma madeira que aguente um pouco mais de umidade de água, fazia uma casinha e começava a trabalhar com spa natural, as pessoas iam pra lá, ficavam no spa natural, pagavam uma taxa, fazia tipo um clube, e depois eu ia ampliando isso, né, porque é água de graça, brother, é água que sai da profundeza da terra, água compatível com a nossa biologia, água maravilhosa, e tem isso lá, está lá, jogado, né, às vezes a gente que ia lá, eu ia, você que nunca entrou numa água termal, o dia que você entrar, você vai achar que você não está no corpo, a água termal, ela tranquiliza o sistema nervoso central, ela ajuda nas células da bainha de menina, né, não é melanina, é menina, que é a bainha que cobre o sistema nervoso central, os eletrodos, né, então ela ajuda, tá, e aí é maravilhoso, você que nunca foi numa água termal, o dia que você entrar, você até dorme, você fica tão tranquilo, tão tranquilo, que você pensa que você está morrendo, você diz, e o que, meu coração não está batendo direito, por quê? Porque é uma tranquilidade, as suas células agradecem águas termais, né, são milagrosas também, se você tiver hábitos de ir para águas termais constantemente, pode curar doenças, principalmente câncer de pulmão, se respirar aquele vapor dela, tem gente que diz, ah, mas essa água fede, meu amigo, aquele fedor é de enxofre debaixo da terra, aquilo ali é ótimo para os rins, para os pulmões, entendeu? Você, por falta de, a própria Bíblia diz que o ser humano, por falta de sabedoria, padece, tá, e é padece mesmo, viu? Eu já vi muitos doentes, muitos padecendo, falta de sabedoria, a Bíblia diz, falta de sabedoria, qual são essas sabedorias? É essa, do Velho Testamento dizer, em relação de que Deus colocou as coisas para a gente comer e determinou, e falta de sabedoria aí, é pensar que é tudo o de hoje, né, embutidos, não sei o que, não, Deus se referia à natureza, Deus se referia, nós somos onívoros pela evolução que o nosso cérebro necessita para processar certas informações que a gente vai forçando com a evolução, né, mas nós, pela nossa biologia, pelo andamento da nossa biologia, a gente tem característica de frugívoro, né, crudívoro, frugívoro e de pessoas que pegam as coisas com a mão, tendemos a mão assim para pegar as coisas, os olhos a gente vê em colorido para poder contemplar nosso alimento, para distinguir as coisas, então a gente realmente está longe de entender. Eu entendo essas coisas porque eu precisei estudar, para que eu pudesse dar um jeito na minha vida, porque os médicos da medicina tradicional, coitado, né, eles têm muito pouco, aliás, eles são essenciais, né, mas eles têm muito pouco, em algumas situações, soluções, né, a gente tem mais é remediando consequência, remediando sintomas, né, e realmente, pois é, galera, fica aí um abraço para esse vídeo para vocês refletirem aí, pensarem, e eu não estou entrando ainda, né, na área aqui, não quero, minha intenção é ficar livre, né, com férias, né, com férias, né, dessas histórias de nutrição.